TV Nova Tarde Legal com Marcos Silva Apoio Produtos de Limpeza Igual Produtos de Primeira Qualidade Tarde Legal, Legal com Marcos Silva Marcos Silva faz um show na cabeça Com alegria, simpatia e muito amor E nas canções o programa é genial Vai começar É galera, lhe convido a partir de agora a se ligar comigo Comigo e com a equipe que me ajuda todo dia a fazer a nossa tarde Legal, é legal demais poder contar com a sua audiência Do trabalho, em casa, na rua É legal demais poder contar com a sua audiência também na rede social Na TV aberta e rede social Hoje por aqui já a Malena Malena, esqueça, baby, meu bem A Malena ao lado da Grazi Barbosa Grazi Barbosa e Malena de um lado E do outro lado uma galera muito massa O timaço da banda Pressentimentos Tenho o pressentimento que o programa vai ser bom demais Porque já vamos começar com a doutora do forró Levanta a Malena Malena Solta o som DJ Tarde Legal Legal Com Marcos Silva E do outro lado uma galera muito massa Eu sei que tem um tempo pra nós dois Não há dia pra depois Precisamos começar Quero te avisar Que o que passou, passou Você não vai sofrer na rua Não vou ser quem eu não sou Eu vou Voltar pra gente ser feliz Nosso amor sempre vai existir Você acha? A cada dia você vai contar Como valeu a pena sempre acreditar Nosso amor é muito infinito Nunca vai acabar Marcos Silva Marcos Silva A doida E sua tarde legal Será que tem um tempo pra nós dois Não há dia pra depois Precisamos começar Não vai agora Quero te avisar Que o que passou, passou Você não vai sofrer na rua Não vou ser quem eu não sou Eu vou Eu vou lutar pra gente ser feliz Nosso amor sempre vai existir É verdade É verdade A cada dia você vai notar Como valeu a pena sempre acreditar Nosso amor é muito infinito Nunca vai acabar Eu vou lutar pra gente ser feliz É verdade Nosso amor sempre vai existir É verdade É verdade A cada dia você vai notar Como valeu a pena sempre acreditar Nosso amor é muito infinito Nunca vai acabar É a doutora do forró É a Malena É lançamento Tarde legal Show legal Com Marcos Silva É lançamento da música nova da Malena Não é isso? Isso Lançamento aqui em primeira mão Loop infinito Loop infinito O que é um loop infinito? Repetido É repetição infinita E isso acontece no amor? É verdade Não sei, né? A música deixa que fala Então eu acredito que sim E você já teve esse loop na sua vida? Ainda não Ainda não? Tá procurando? Tô procurando Tá procurando, né? A doutora do forró A doutora por quê? Porque ela é advogada Especialista na área criminal, na verdade Não, trabalhista Ah, trabalhista Criminal não, né? Crime tô fora Crime tá fora Você prefere fugir, não sair fora, né? Tô fora Agora, eu até brinco também que na área civil Das causas que ela defende Aí ela tem a tese da lança da traição Então é um advogado especialista em traição E a tese dela é Toda traição merece uma indenização Tá vendo? Tu criasse essa agora pra mim Criou essa pra mim Então vamos dar uma estudada nela, né? Com certeza Eu, quando acesso a rede social da Malena Tá em Manaus Tá no Ciaonde Tá Você passou um mês viajando Foi? Você teve na Bahia Olha, agora Agora Passei um mês viajando Um mês viajando Foi fazendo network Foi a trabalho também Visitar amigos e família Então você trabalhava e se divertia ao mesmo tempo, né? Tem que ter horário pra tudo, né? Pra tudo, é verdade Até pra namorar? Então, não tive isso, né? Não, foi tempo pra namorar, não Mas, meu Deus Pois é, esse loop infinito dela Realmente tá só trabalho Um loop infinito de trabalho Só de trabalho, por enquanto Tem feito shows? Por hora não A gente vai começar a partir de abril agora Agenda aberta, inclusive Agenda do forró Isso Vou aproveitar aqui pra deixar o meu Instagram Arroba Malena Cantora Pra acompanhar aí Toda a nossa agenda de trabalho Tudo, 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 tudo E contratação também Tudo Vai tá lá Malena Malena que tem uma música que eu homenageia, né? Malena com muito carinho O Roberto tem, né? E também tem o Bartô Galeno Você conheceu o Bartô Galeno? Não Você conheceu o outro Galeno, não foi? Outro dia aqui Que também quebrou o Galeno O cover Quero ter você perto de mim Você é gente, cara Você é Malena Ela vai cantar mais uma A primeira foi lançamento, não é isso? Isso Loop infinito tem mais uma Simbora Tudo acabou Solte o som de Jay Tarde Legal Legal Com Marco e Silva Tô virada há mais de uma semana Bebendo e pensando em você Mas meu Deus E por mais que tente Não consigo esquecer desse amor E tanto Marco Como faz pra esquecer de tudo Se pra mim você foi meu mundo E com as horas do relógio Seu amor passou Tudo acabou Acabou de começar Porque eu não tô preparada Pra separar de você Por favor me escuta Você tá na contramão Eu te coloco Mas você sai do meu coração Acabou de começar Porque eu não tô preparada Pra separar de você Por favor me escuta Você tá na contramão Eu te coloco Mas você sai do meu coração Não, 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 eu te coloco Mas você sai do meu coração Não, 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 eu te coloco Mas você sai do meu coração Vai não Eu não vai não Vem com a doutora A doutora do forró Como faz pra esquecer de tudo Se pra mim você foi meu mundo Se pra mim você foi meu mundo E com as horas do relógio Seu amor passou Tudo acabou Acabou de começar Porque eu não tô preparada Pra separar de você Por favor me escuta Você tá na contramão Eu te coloco Mas você sai do meu coração Acabou de começar Porque eu não tô preparada Pra separar de você Por favor me escuta Você tá na contramão Eu te coloco Mas você sai do meu coração Não, não, não Eu te coloco Mas você sai do meu coração Vai não Não, não, não Eu te coloco Mas você sai do meu coração Mas meu Deus É a Malena Show de bola aí o show da Malena Sucesso Marcos Silva Marcos Silva Já tem aqui umas amigas Se ligando aqui Querem saber exatamente Esse papo aí De você defender causas Da mulherada Com relação à traição Que você consegue Do cara que traiu Uma indenização É verdade Marcos É isso mesmo O povo tá atrás Você vê como a mulherada tá Então o povo tá querendo saber É verdade ou não Será Assume uma causa dessa ou não Será Será Entra em contato comigo Que a gente resolve Será Vamos pensar nisso É uma música Exatamente Do tio dela Será Será Oi Sabia que é essa música Do teu tio Não é O Augusto César De Augusto César É Tem uma música chamada Será 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 E aí segue Segue aí o Será Será Então o Augusto César O Augusto César É tio da Malena E o Guto César é primo É primo É isso É A mãe dele A mãe dele É A mãe do Guto É prima nossa Então o Augusto Era de tabela É De tabela né Será Olha aí Essa é a música Do Augusto César Pois é Então na sua playlist Pode colocar Já vou colocar ela Será Fiquei na falta agora Tá vendo a letra Será que tudo isso é saudável Será que é De quando estava com você Aí o refrão é Será 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 E aí segue Ok doutora Obrigada viu De um lado aqui Da nossa queridíssima Grazi Barbosa Hoje tem a Grazi Barbosa Vai ser Canta Já Já É a próxima a cantar né E também tem a banda Pré Sentimentos Esse quarteto aí Grazi no Comando aí né Grazi não é isso Grazi no Comando aí É a formação nova Da banda Pré Sentimentos E o povo está chegando No chat aqui da Nova Obrigado a todos Interagindo conosco Já aqui Participando Curtindo E o Extra Tacarejo De Abreio Lima Hoje Mais uma vez conosco Me ajudando a levar Até vocês A nossa tarde legal O Extra Tacarejo De Abreio Lima A sua disposição Sempre com grandes novidades Quer economizar Vá no Extra Tacarejo De Abreio Lima Que promove hoje Mais uma Terça-feira verde Hoje e amanhã Terça e quarta verde Dia de você aproveitar As ofertas De frutas e verduras Frutas, verduras, legumes E também lá Você vai encontrar Aquela batata doce Também o inhame Também o cará A macaxeira Também está em promoção Hoje No Extra Tacarejo De Abreio Lima Hoje e amanhã Terça e quarta verde Extra Tacarejo De Abreio Lima Parabenizando Recife e Olinda Pelo seu aniversário Hoje O Extra Fica na rua Padre Machado Número 13 No centro De Abreio Lima Quer economizar Que economizar Eu recomendo Extra Tacarejo De Abreio Lima Lhe ofertando A nossa Tarde Legal Hoje com a Banda Pré Sentimentos Com a Malena A cantora E ela Grazi Barbosa Tarde Legal Legal Com Arco e Silva Por que foi meu olho Você Número 13 Viu? Você e nós três não dá Essa conta nunca vai fechar Tem alguém aqui amando mais Essa pessoa mas sou eu Você e nós três não dá Sou eu, sou eu Porque é gente, cara, em classe barbossa Eu realmente vi eu falar Que tinha percebido falar a verdade Eu nunca achei que cê tava perdido Com dois surpreendidos Um mentiroso que traiu o amor que foi traído Eu, você, nós três não dá Essa conta nunca vai fechar Tem alguém aqui amando mais Essa pessoa mais Eu, você, nós três não dá Essa conta nunca vai fechar Tem alguém aqui amando mais Essa pessoa mais Sou eu Sou eu Sou eu Essa pessoa mais Sou eu É uma música que também fala em traição E foi o tema da conversa há pouco Com a nossa Malena aqui, né? Advogada especialista em defender causas que envolvam a traição Sabe de nada, inocente Concorda que realmente, de repente, se essa parada aí de toda traição merecer uma indenização Se a coisa não dá Vai ser rolo, né? Vai Vai ser muito rolo, né? É muito dinheiro, né? Porque o que tem de traição, menino Você acha? Não, aqui, no Recife, teve uma pesquisa há pouco tempo aí Dizendo que só 2% dos homens traem No Recife Que está aniversariando hoje, né? Está vendo? Eu não acredito, não Não vou mentir É do Instituto Acredite se quiser É o Instituto Você acredita? Não sei Eu Pesquisa, você só Olha Entendeu? E constata Mas você pode dar sua opinião É isso mesmo Se está na pesquisa Então É a realidade Só 2% dos homens traem no Recife De onde saiu essa pesquisa? Ninguém sabe, né? No Instituto Perguntaram a seu marido, por exemplo Meu marido? Não Sim Coloca ele nessa, não Ele foi pesquisado, Henrique, entendeu? Coloca não Foi, amor? Tu nem me disse Foi Foi pesquisado Também o nosso amigo Matheus O Matheus que é diretor de imagem aqui Mas, meu Deus De forma corriqueira Mas está em casa hoje Tomando uma E comendo caranguejo com coco Eita, Matheus Aproveitando hoje, né? Tomara que a mulher de Matheus não esteja vendo isso Mas ela sabe, entendeu? Ela falou Ela disse que tem um marido Que ela bota a mão no fogo Os pés, bota tudo Bom, eu boto também Bota também, né? Meu Deus Até o cabelo Bota Também, né? Pois é Então é uma mulher que confia plenamente no marido Por isso que eu digo Com certeza Está certa a pesquisa Quando diz que só 2% dos homens traem Se não tiver confiança A confiança é a base de tudo Se não tiver Pois é Você está bem? Exatamente Estou bem, Marcos Graças a Deus É um prazer estar aqui mais uma vez Feliz com esse momento da tua vida Essa carreira solo Esse trabalho vem no presente Estou muito feliz Muito feliz com minha carreira solo, né? Essa música nova O nome dessa música é Dois Surpreendidos Dois Surpreendidos Isso mesmo Você e o Henrique, né? Não Não tem nada a ver com a história da gente, não Tem nada a ver, não, viu? Não veio, não Pois é A história dela com o Henrique foi aquela Apaga a luz e vem deitar Foi, aí veio um menino Aí veio o que? Um menino, né? Veio um menino Já pensava se está em casa, meu amorzinho Qual o nome dele? Maurício Maurício Henrique Maurício Henrique Isso É o herdeiro, né? É Tem 7 meses Meu Deus, 7 meses Está passando tão rápido Voando Daqui a pouco ele começou a andar sozinho Acabou Já começou a andar? Eu estou passando Já começou a andar Querendo engatear Espacinho, né? Pronto Começou a andar, perdeu o controle É, é verdade É assim mesmo, né? É verdade O bitinho caiu da cama, rapaz Eu chorei Eu chorei Chorasse mais que ele Foi, chorei, não foi? Mas, meu Deus Fiquei desesperada Pois é Primeiro baque, mãe É, primeiro baque, né? Sabia, não? Sabia, não? Primeiro baque é assim Dê seus recados, alôs, avisos Então, Marcos Eu quero agradecer a todo mundo que está em casa assistindo Aqui Todo mundo que está em casa assistindo Me sigam lá no Instagram Grazi Barbosa Oficial Minha agenda de shows vai estar lá Tá bom? Sexta agora eu estarei lá no Marcelos No Arruda Estarei lá no Arruda Marcelos Bar Isso Lá no Arruda Você vai estar lá cantando, né? Cantando, com certeza Podia ser tomando uma, né? Tomando uma Não, estão trabalhando, não Primeiro trabalho Trabalhando trabalho, né? Depois de chegar em casa, a gente pode ver Pois eu conheço um Você é gente, cara Tem cantor que só faz show bêbado Misericórdia Exatamente Se ele for bom, não canta nada Tem cantora também Que quando vai boa, desafina pra caramba Tem que beber pra poder afinar Até pra se soltar mais, né? Tem gente que é assim Não é verdade? Você não conhece? É Quer dar o nome aí? Deu-me livre É, não Tem medo de se envolver em Paulo No polêmico? Tenho Tem uma cantora famosa Não tenho nem medo de me envolver Ela conhece Eu não Que só canta tomando uma Porque Eu não Quando não toma nada Ela fica desesperada Porque desafina, erra letra, esquece letra Eita, diga o nome Porque eu não sei Diga o nome Eu não sei de ninguém Eu sei que eu, primeiro trabalho Depois que eu cheguei em casa Eu posso tomar uma Você participou de algum grupo que ocorria isso? É o quê? Você participou de algum grupo que ocorria isso? Não 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 Eu não Não, né? É nada Você gosta de polêmica Eu não tenho medo Sim De polêmica Tipo, eu realmente não gosto Tipo, não gosto Só na minha Me dou com todo mundo Você é gente, cara Pois é Essa é a graça Marcos, eu quero mandar um beijão aqui Pra Erisson Embalagens Né? Pra a menina que agita o meu cabelo Patrícia Menezes Salão de beleza Clarinha também Eu tô em falta Pra agitar minhas unhas Clara Fernanda New Design E o cabelo tá meio Azul e preto Azul e preto, né? É porque tu sabe, né, Marcos Que isso aqui é uma lei Leice, né? Leice? É Sabe o que é leice? Leice é o que? O mais tradicional é uma peruca Mas não é como uma peruca É mais diferenciado É uma coisa mais chique, né? É Mas o meu cabelo mesmo O meu cabelo natural é preto Preto E você não vai pintar de azul É, eu tô pensando aí em Descolorir meu cabelo Vamos ver Vamos ver se vai dar certo Terminou? Terminei Então vamos cantar mais uma Vamos embora Oxe 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 Vamos cantar mais uma Mas antes do Oxe Apaga a luz E vem deitar Tarde Legal Legal Com Marco e Silva Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora H Você desfaz o mar E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa Para logo com essa briga boa Para logo com essa briga boa E tudo volta pro lugar E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar O melhor que a gente faz é se amar Você acha? Apaga a luz e vem deitar Mas meu Deus Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa É a Grazi Barbosa Apaga a luz e vem deitar Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa Sucesso Marco e Silva Marco e Silva É a mãe A mãe do Maurício Foi perguntar o Henrique né Ele falou com a Grazi é o Maurício É o que? Ele respondeu ali que com você O filho que ele tem é o Maurício não é isso? Oh gente que história é essa? É o único que ele tem É o único que ele tem É o único que ele tem Ah aquela parada ali então esquece Você acha? Eu quero saber Marcos Eu esqueci De mandar um beijão E agradecer né Pelo carinho Todos os fãs que estão aí acompanhando Tem o Thiago em Caruaru Tá aqui no chat da Nova aqui A Perriana Pra você mandar um alô Thiago Thiago em Caruaru Thiago Beijo meu amor Beijo pra toda galera de Caruaru Goiana Sempre tem gente de Goiana Quero mandar um beijo também pra Renilson Ribeiro Ele deve tá por aí Renilson Seu fã também Deve tá por aí Renilson e Alan Silva Que sempre tá me acompanhando Sempre tá ali ó Você é gente cara Isso e quero mandar também um beijão Pra Elon Produções E D Produções Mais um escritório também né Que tá me ajudando na minha carreira solo Tem também aqui um É verdade Não sei o que Estúdio 1 aqui parece Estúdio 1 Escritório 1 Uma coisa assim né Tá aqui também A todos aí que estão participando também Obrigado aí ó Todo mundo que tá aí assistindo a gente ao vivo Um beijão pra vocês A todos no chat aqui da Nova Obrigado Obrigado pela amor Pelo carinho Continua por aqui tá bom Ao lado da Doutora do Corró Muito obrigada Malena Muito top hoje a Tarde Legal Já já tem pressentimentos A Igual é quem me ajuda sempre A levar até vocês A Tarde Legal Todo dia eu lembro e recomendo Se vai limpar Limpe com os produtos de limpeza igual Você conhece né Essa marca todo mundo conhece Nessa marca todo mundo confia Se vai limpar eu lembro sempre Limpe com igual A Igual que tem o melhor desinfetante É só escolher sua fragrância preferida Eucalipto, jasmin, lavanda Se vai limpar limpe com o desinfetante igual A Igual que tem o maior leque de produtos sempre à sua disposição Se vai limpar limpe com o igual Porque com o igual com o igual a sujeira passa mal Produtos de limpeza igual Desejando aí feliz aniversário para Recife e Olinda Neste dia em que a cidade comemora aí Mais uma Idade Nova Recife e Olinda Hoje aniversário de fundação Anunciando mais um intervalo né O primeiro pequenininho Já já de volta a nossa Tarde Legal Com Grazi Barbosa e a Malena E após o intervalo Tem pressentimentos aqui Na melhor Na melhor Tarde da TV Tarde Legal Legal Com Marco e Silva Até já Apoio Produtos de limpeza igual Produtos de primeira qualidade O resto é conversa fiada Agua sanitária é igual Agua sanitária é igual Tem que ser molhido, vinagre molhido. É o tempero brasileiro, é o mais saboroso. Tem que ser molhido, vinagre molhido. Seja mais exigente, seja inteligente. O segredo da boa comida é um bom vinagre. O melhor vinagre é molhido. As suas manhãs vão começar bem diferente, de segunda a sexta, das oito e meia às nove e meia. Eu espero você no Vem Que Tem. Entretenimento, música, jornalismo, gastronomia e muito mais. Então vem comigo, oito e meia da manhã, ao vivo. Eu, Juliana Nascimento, espero você. TV Nova Eita, que o clima tá bom demais. Tá bom demais. Alô Recife, alô Olinda, parabéns. Hoje é dia de festa e por aqui a Graça Barbosa, a Malena e a volta da banda Pré Sentimentos. Tarde, legal, legal, com Marcos Silva. Com sentimentos. Quero mais, bom demais, mais e mais. Quero mais, bom demais. Mais e mais. Tô chegando como um hímel, vou grudar. Você acha? Vamos dançar esse brega bom demais. Não importa o que os outros vão pensar. É verdade. Sente o som e deixe a música tocar. O sigo, sigo é te provocar. Ah, pois, viu? Não importa o que os outros vão pensar. Vou te provar que esse brega é bom demais. Quero mais, quero mais. Bom demais, mais e mais. Mais e mais. Você descendo, eu enlouqueço. É show, é Marcos Silva, é agito geral. Mas, mas, mais e mais. Quero mais, bom demais, mais e mais. Tô chegando como em algum lugar Vamos dançar esse brega bom demais Não importa o que os outros vão pensar Sente o som e deixa a música tocar Consigo, sigo a te provocar O tempo passa, eu só quero aproveitar E não importa o que os outros vão pensar Vou te provar que esse brega é bom demais Você acha? Quero mais Bom demais Mais e mais Você desceu e eu enlouqueço Quero mais Bom demais Mais e mais Quero mais Bom demais Pré-sentimentos Mais e mais Sucesso Marcos Silva Esse é o trabalho novo da banda Pré-sentimentos E essa aí, a IUE é? Bom demais Bom demais Essa é bom demais Isso E você é a Glaze 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 É a vocalista nova da banda Pré-sentimentos A banda tá de volta Aí até comentei Tá de volta Pessoal aqui De volta como? Não é nova? Não? Não é nova não Pra quem não conhece A banda Pré-sentimentos vai fazer 15 anos de história Marcou a minha infância, por exemplo Eu lembro da banda Pré-sentimentos Foi um sucesso Tiveram outras formações maravilhosamente bem também E agora a gente tá escrevendo uma nova história História nova Com certeza Músicas novas Lançamentos Videoclipe Muita novidade Muita novidade Pois é Falar em coisa nova Mas a banda realmente tem história Tiveram outras formações A Idalesa, por exemplo Fez história na banda Madonna Becker Também, né? Sim Mas a gente resgatou aqui um pedacinho aqui Da Idalesa Lá atrás Na época da Pré-sentimentos Mostra aí, diretor Sim Aí, ó Tarde Legal Legal Com Marco e Silva Levanta o dedo E se acha gostosa Um, dois, três Manda beijo Para as invejosas E aí, ó Mas é divertido Comigo é assim Eu sou diferente E além de gostosa Muito inteligente Tá pensando que é brincadeira Pra ficar comigo Ou faz o que eu gosto Ou fica de castigo Não nasci pra sofrer Eu nasci pra luxar O dia todo no salão O dia todo no espaço Tem mulher Quem pode Quem não pode Fica olhando Joga o tapete O que a gente tá passando Levanta o dedo E se acha gostosa Um, dois, três Manda beijo Para as invejosas Levanta o dedo aí E se acha gostosa Um, dois, três Manda beijo Para as invejosas Levanta o dedo E se acha gostosa Um, dois, três Manda beijo Para as invejosas Levanta o dedo aí E se acha gostosa Um, dois, três Manda beijo É saudade aí com a banda Pré Sentimentos Essa formação aí foi um sucesso danado Maravilhosa Mas agora a banda tem uma formação nova Este masco está por aqui E a comandante aqui na voz Exatamente Tem aviso para mandar? Tem alô para dar? Tem, tem, tem Preciso de ajuda Graças a Deus Além disso tudo Ainda é dançarina Menina, ela arrasa É uma artista completa Pegou na hora os passos do balé E ainda estava ensinando a Grazia também dançar Olha aí, vamos aumentar esse balé Vamos aumentar Aí ficou aqui, é o balé completo Avisa aí, Ricardo Então, gente, deixa eu falar aqui para vocês Dia 15, sexta-feira agora Nós vamos estar no Diversões Bar Alô, Daniel É o antigo Nevada Primer Está em Prazeres Dia 16, sábado Vamos estar no Ensaio PS No estúdio A Toca Em Potezinha Dia 22, sexta-feira Estou no Shopping Alô, Mônica É lá em Prazeres Também temos dia 23 Boteco do Paulista Dia 30 Disbell Music Um grande abraço para Anderson E também vai ter um show da Banda Lapada No dia 6, sábado Vamos estar no Taberna Black Alô, Brenda Vem dar um grande beijo Fica lá na 55 da Coab E dia 8, segunda Com lei No Espeto do Galo Na Curva da Gaia Em Prazeres Curva da Gaia É, também tem uns abraços Que eu gostaria muito de mandar Para o meu produtor Arthur Que está em casa assistindo Toda a banda também Que está em casa Todo mundo acompanhando Mandando vibrações positivas Nossos fã-clubes Grande beijo Amo muito vocês Também quero mandar um grande beijo Para Juju e o Ica E DJ Gal da MF Terra e Galega Do Caldinho do Terra Júnior e Gisele Do Bela Laje Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho Porque quem não conhece Banda Presentimentos É do Cabo de Santo Agostinho Vou respirar Pronto, pronto? É isso E também dia 1º de maio Vamos estar gravando Nosso DVD Na Festa do Caranguejo De Pontezinha Uma festa multicultural Que acontece todos os anos E estou muito feliz De participar É mais um sonho Mais um projeto Para se realizar Convido todo mundo Muito bem Então mais uma agora Com a Gleice e companhia Mais uma com a Banda Presentimentos Para a tarde Legal Legal Com Marco e Silva Presentimentos Esse teu corpo Com as curvas loucas Quero me perder lá És lindo Teu jeito de dançar Teu movimento corporal É uma arte Não me faz assim Senão vai ser nocaute E eu te dizer Hoje você vai ser meu 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 Se só na dança Ele já tá assim Assim Não imagino que ele mais vai querer De mim Então só me resta Ai ué 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 Acho que vou ficar maluca Acho que já tô maluca Acho que já tô maluca Amiga Cintura linda Isso já é um exagero Não sei por que que eu tô aqui a reclamar Seria um pecado eu dizer que não quero Carrasco agressivo Malandro Maluco Esqueci tudo Tipo que não vai parar Moça maluca Corpo que taço O que mais me encantou É que sabe dançar E eu te dizer É É É Hoje você vai ser meu Meu Se só na dança Ele já tá assim Assim Não imagino que ele mais vai querer De mim Então só me resta Ai ué Ai ué Ai ué Ai ué Ai ué Acho que vou ficar maluca Acho que já tô 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 maluca Você acha? Acho que já tô maluca Amiga! É pra sentimentos Pra sentimentos Essa é a banda Você é gente, cara Sucesso! Marco e Silva Obrigado pra sentimentos Show de bola! Continue por aqui, fique à vontade aqui Hoje é pré-sentimentos, hoje é a Malena Hoje é a Graça e Barbosa No dia do aniversário de Olinda E Recife Nossa homenagem a essas duas cidades Roda aí, diretor Se você for Até Recife Não esqueça Da esteira do chapéu Pois as praias E o sol de Recife Mas parecem Coisas lá do céu Quando você for Quando você for Até Recife Não esqueça Dos livros de cordel E o artesanato Do meu Recife Mas parecem Coisa lá do céu Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça E a velha ou linda Que coisa mais linda Como tem moça Quando você for Quando você for Até Recife Não esqueça Não esqueça Da esteira e do chapéu Pois as praias E o sol de Recife E o sol de Recife Mas parecem Coisas lá do céu E existem muito mais Coisas bonitas em Recife Além das praias E do sol Existe toda uma cultura Que ferve com o frevo E que se cala E estremece Sob o som dos maracatus De parte virada Existe todo um folclore Esperando pra ser explorado E existe um povo maravilhoso Parabéns Recife Parabéns Olinda Nossa homenagem A Recife e a Olinda No dia do aniversário E cantando mais uma Para todos Nas duas cidades E pra todo mundo Que está curtindo a gente Ela A doutora do forró Valeu Boa tarde Legal Legal Marco e Silva É gente Cara Se desse um estalo E de repente Não acima Eu contasse Não a pena Da asa De um beija-flor E na mistura De avião E passarinho Eu voava direto Pra buscar o meu amor Pra lhe dizer Tanta saudade Que eu sinto Do labirinto Que é viver Na solidão Da esperança Que agoniza E que arrasa E tua casa Ainda é meu coração Pra lhe dizer Que reconheço O meu defeito Que a culpa É do meu jeito De brigar Sem ter pra quê Vem ver de perto Como sofre Sem carinho Meu coração Madudinho Que não vive Sem você Volta pra casa E vem me ver Volta pra casa E vem me ver Como estou Vem me dar colo Vem cuidar De quem te ama Se deitar na tua cama E vem dar cheiro Em teu amor Marro meu Deus Volta pra casa E vem me ver Volta pra casa E vem me ver Como estou Vem me dar colo Vem cuidar De quem te ama Se deitar na tua cama E vem dar cheiro Em teu amor Marro meu Deus Marro meu Deus Marro meu Deus E sua tarde Legal Se desse um estalo E de repente Numa cena Eu montasse Numa pena Da asa de um beijafor E na mistura De avião e passarinho Eu voava direto Pra buscar o meu amor Pra lhe dizer Tanta saudade Que eu sinto Do labirinto Que é viver Na solidão Da esperança Que agoniza E que arrasa E tua casa Ainda é meu coração Pra lhe dizer Pra lhe dizer que reconheço Meu defeito Que a culpa É do meu jeito De brigar Sem ter um beijafor Sem ter pra que Vem ver de perto Como sofre Sem carinho Meu coração É um maturinho Que não vive sem você Volta pra casa E vem me ver Volta pra casa E vem ver Como estou Vem me dar colo Vem cuidar De quem te ama Se deitar na tua cama E vem dar cheiro Em teu amor Volta pra casa E vem me ver Amor Volta pra casa E vem ver Como estou Vem me dar colo Vem cuidar De quem te ama Se deitar na tua cama E vem dar cheiro Em teu amor Arrupa E vem É a malena É a malena Por que lhe dizer Esse cara 9 e 10 Malena Sucesso Obrigado Malena Marco e Silva Aniversário de Olinda Mais o Supermercado Luz De portas abertas Meu amigo Minha amiga O Supermercado Luz Na festança De preços baixos Neste dia Do aniversário Em que Olinda Está aniversariando Na Avenida Fagundas Varela 721 Em Jardim Atlântico Olinda É o local Onde você encontra O melhor supermercado De Olinda Com a melhor sessão De carnes Com a melhor padaria De Olinda E com a melhor sessão De hortifruti Aí você entra E vai aproveitar Quer economizar Vá direto Para o supermercado Luz O Luz Fica na Avenida Fagundas Varela 721 Em Jardim Atlântico Servindo bem A quem mora no bairro E também em bairros próximos Como Jardim Fragoso Casa Caiada Bairro Novo Rio Doce Qualidade E preço baixo De verdade É no Luz Eu recomendo Parabéns Maravilha 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 Até já Até já Apoio Produtos de limpeza Igual Produtos de primeira Qualidade O resto é conversa fiada Com a cena Você tem mais segurança E menos burocracia 100% de cobertura FIP Proteção em todo o território nacional Monitoramento exclusivo Cobertura de roubo Furto PT Incêndio Colisão E muito mais Estamos no mercado Há 12 anos E já são mais de Um milhão de reais Em ressarcimentos No primeiro semestre De 2023 Direcione a câmera Do seu celular Para o QR Code E faça sua proteção Agora Sena Associação de proteção Veicular Para temperar A carne A salada Ou a sopa Tem que ser Molhido Vinagre Molhido É o tempero brasileiro É o mais saboroso Tem que ser Molhido Vinagre Molhido Seja mais exigente Seja inteligente O segredo da sua comida É um bom vinagre O melhor vinagre É Molhido Está chegando o momento De fazer grandes negócios E você Confeccionista Tem a oportunidade De vender ainda mais Todas as quintas-feiras O Parque das Feiras Recebe excursões De todo o Brasil Não perca a oportunidade De ficar no centro Das negociações Entre em contato Pelo nosso WhatsApp E garanta já O seu lugar No primeiro centro Atacadista do Norte e Nordeste Shopping Center Parque das Feiras Há 22 anos Em Toritama No coração do jeans Nas últimas três décadas Ele matou Dez mil brasileiros Se esconde entre nós Com facilidade É rápido e mortal O maior inimigo Das tardes de verão Está por toda parte Inclusive na água parada Da sua casa Dengue Previna-se Se você quer um jornalismo Independente Um jornalismo que fala a verdade Doa quem doer Você tem isso todos os dias De segunda a sexta-feira Às cinco da tarde Comigo no Agora da Nova As principais matérias do dia No Recife Na região metropolitana E também no estado de Pernambuco Discussões Bate-papo Sua opinião no programa E sim A gente fala a verdade Doa quem doer Segunda a sexta-feira Cinco da tarde Eu, Eduardo Moura Com você No Agora da Nova TV Nova Fácil, fácil, fácil Galega, safadinho Hoje quer me sentar No sigilinho Vou te chamar de amor E vou te pedir com carinho Só pra ver você Quicar, quicar No escurinho Tô de pente alongado Vem comigo, ó, divininho Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Fude no escurinho Me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Linda homenagem A Recife e Olinda E a galera aqui, né Parabenizando aqui O programa de hoje Também a homenagem A Recife e Olinda Oxe, o tempo tá voando, né Então solta mais uma Com Grazi Barbosa Oxe Tarde, legal Legal Com arco e silva Cofá retrato Aberto no maço Cortina fechada Controle no encosto de braço Oxe Pensando na mulher Despreocupada Uma perna em cima da outra Short de pectais sem camisa Tô ouvindo meu brega de boa Pra que que eu fui abrir o insta? Bati o olho na tela e passou minha vista Oxe O cara que eu tava pitando postou uma foto com outra Oxe Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Oxe Não entendi errado Essa doida namorando O meu quase namorado Oxe O cara que eu tava pitando postou uma foto com outra Oxe Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Oxe Não entendi errado Essa doida namorando O meu quase namorado Não nada E aquela era ficou de dormir amanhã Aqui no quarto Uma perna em cima da outra Short de pectais sem camisa Tô ouvindo meu brega de boa Pra que que eu fui abrir o insta? Sim Bati o olho na tela e passou minha vista Oxe O cara que eu tava pitando postou uma foto com outra Oxe Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Oxe Não entendi errado Essa doida namorando O meu quase namorado Oxe O cara que eu tava pitando postou uma foto com outra Oxe Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Oxe Não entendi errado Essa doida namorando O meu quase namorado O pior é que ele ainda ficou de dormir amanhã Aqui no quarto Sucesso Marco e Silva Oxe Continue aí Oxe Porque ela vai encerrar a tarde legal Em nome da Água Mineral Santa Clara A Água Mineral Santa Clara Parabeniza Olinda A Água Mineral Santa Clara Parabeniza Recife Por mais um aniversário Na hora de matar a sede Mate a sede com a melhor água mineral Quando ligar Pra pedir aquele garrafão de água mineral Exija Santa Clara Porque Santa Clara é Água mineral ecologicamente pura Bebeu água Tá com sede Mate a sede com Santa Clara Anunciando que a tarde legal hoje Chegou ao final O tempo voou, né? Foi bom demais contar com a sua audiência Com a sua participação Foi bom demais ter aqui A banda Pré Sentimentos A Malena E ela Que encerra a tarde legal Grazi Barbosa Tarde legal Legal Marcos Silva E a outra versão não tem história Pela metade E sem resumir Uma sequer palavra Dessa vez É verdade Que não existe um outro corpo E nem outro destino São só palavras Mas que me fascinam E amanhã Tudo vai se ajeitar Você acha Só eu sei Das noites que eu passei Claro Só eu sei Que eu precisei Do seu abraço E vacilei Se ao menos eu tivesse O seu carinho Eu não me importaria De viver Sozinha Hoje eu não saí De casa Eu não vejo nada A porta está fechada Eu só queria ver Você voltar Pra ver se tem um pouco De paixão Pra ver se brotou No seu coração O amor que eu paguei Pra ver se tem um pouco De paixão Pra ver se brotou No seu coração O amor que eu paguei Tarde Legal Legal Com Marcos Silva Tarde Legal Com Marcos Silva Apoio Produtos de limpeza Igual Produtos de primeira qualidade Um mosquitinho Tão pequenininho Capaz de causar Um problemão Mais de um milhão E meio de brasileiros Foram infectados Pela dengue Foi confirmada A primeira morte Por zika vírus No país Foram registrados No país Dezessete mil casos Suspeitos de chikungunya Faça a sua parte No combate Ao Aedes aegypti Não deixe água parada Armazene latas E garrafas Com a boca Para baixo Ou em local coberto Deixe os laços sanitários Com a tampa fechada E não esqueça Caixas d'água Devem estar sempre Muito bem vedadas Assim como os ralos Perder para um mosquito É o fim da picada Participe dessa luta TV Nova O mundo ainda vive Uma pandemia Crianças Idosos E populações especiais Tem sim Uma recomendação Mais forte De se vacinar E de receber As suas doses De reforço O vírus da Sars-CoV-2 Veio e ficou A recomendação É voltar aos cuidados Que nós já conhecemos Faça a sua parte Vacine-se O vírus da Sars-CoV-2 O vírus da Sars-CoV-2 O vírus da Sars-CoV-2 O vírus da Sars-CoV-2 Legenda Adriana Zanotto